Família Gleim, eita, essa é sorte Muito forte Hoje, pode ser que essa é forte, então, vamos lá Naquela vez ele sempre avançou E me dizia assim, o que é viver melhor Naquela vez ele contava escravo E hoje na memória eu partissei de cor Naquela vez ele juntava a gente E contava com a gente o que fez de mim E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que um filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doeria tanto Uma mesa no canto, uma cara de um jadeiro Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doida não doía Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim E muito forte, né? E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim E eu soubesse como dói a vida E eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doida não doía assim E eu soubesse como dói a vida E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim